E neste sábado acontece o lançamento oficial da pré-candidatura do ex-governador amazonino Armando Mendes, que este ano vai tentar disputar o cargo de governador do estado do Amazonas. O evento vai acontecer no Rancho Sertanejo, que fica ali na Avenida Professor Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, bem pertinho do Aeroclube do Amazonas. E vai ter início por volta de 9 horas da manhã. E inicialmente, este evento deveria acontecer na quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, que fica lá no Morro. Porém, Amazonino informou que por questões políticas decidiu alterar o local deste evento, que vai contar com grandes nomes políticos aqui do Amazonas. Inclusive a participação do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Além do lançamento da pré-candidatura de Amazonino, também serão anunciados os nomes que devem disputar para os cargos de deputados estaduais e federais por essa federação, a federação entre o PSDB e o Partido Cidadania. Só lembrando que as eleições deste ano acontecem no dia 2 de outubro, o primeiro turno, e Amazonino vai buscar o quinto mandato de governador do estado do Amazonas.